Nerds de tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Participei do torneio Twitch Rivals de Warzone como narrador dessa vez. O Neves não pôde nos acompanhar, mas já tenho experiência pra caramba como narrador. E acompanhei os meninos, todos os melhores criadores de conteúdo, os melhores profissionais, no torneio da Twitch Rivals. E vou passar aqui pra vocês os melhores momentos das seis quedas que nós acompanhamos de Mini Royale com 25 times e foi insano, né? Nesses finalmentes aqui nós vimos o squad do Corvo. O Corvo tava rastejando ali, fazendo a marotagem, né? Ele era o último do squad, tem quatro squads ainda remanescentes. Tinha o squad do Snarfão, tinha o squad do GPG que tava ali por cima. E o Corvo tentando uma colocação melhor, fazer um third party, né? Pegar dois times brigando, recarregando aqui a sua Car98. E em breve nós teremos uma outra visão, enquanto o Corvo vem aqui fazendo o seu modo lagartista, o seu modo crocodilo. Foi emocionante pra mim pra caramba poder narrar de novo e sobretudo narrar Warzone. Eu acho que é a primeira vez que eu narro Warzone oficialmente. Já tinha feito outros jogos como Apex Legends, PUBG, outros jogos. COD Mobile já tinha participado, enfim. Foi uma experiência gloriosa pra mim, até porque eu já joguei com grande parte dessa galera, né? E eles deixaram eu falar, fazer a minha introdução, né? Na hora que voltava do comercial, na hora de iniciar a minha lida com os espectadores, mandar o Nerds T-Tudos. Bem-vindos, Nerds T-Tudos, a Twitch Rivals. Nerdinhos T-Tudos, estamos de volta. Foi muito legal poder trazer um pouco do Ogro, criador de conteúdo, do Ogro streamer, do Ogro youtuber pra dentro da transmissão de esportes, né? O Corvão ainda aqui marotando, ele vai rastejando junto com o gás, enquanto o pau tá quebrando ali longe. E aqui a tela do GPG do Vieira. O GPG usando o Aug nessas quedas, o Vieira com o Ramset e o Moninho com a sua carzinha acertando aquela balita. Vocês vão acompanhar agora aqui do lado aqui, ó. Brau! Conseguiu identificar o meliantezinho. E aí o Moninho, ele abre espaço pra esse esquadrão. Foi muito interessante, porque o GPG e o Vieira só avançam quando o Moninho deu o colete. Derrubou, e aí você vê como é que dispara o GPG na frente. O próprio Vieira falou que o GPG ruxa igual um louco, né? E vai tentando passar aqui a eliminação. Consegue ali o GPG derrubar o Corvo e fica 3 contra 1. O Vieira e o GPG finalizam o último participante do Mini Royale. E a primeira queda foi vitória do esquadrão do GPG. Eles que jogaram de uma forma muito peculiar, correndo muito atrás... Olha esse cabelo do GPG, né? Correndo muito atrás de kills. Não só tentando a vitória, mas assim, muito no estilo kill race, velho. Os caras batiam o Vant, treinaram o Mini Royale, batiam o Vant e iam pra cima. Interessantíssima a primeira queda. A segunda queda também teve um destaque muito interessante pra movimentação e pra obtenção de kills do esquadrão do GPG. Já tá com 10 aqui, né? Então, o GPG, o Monim e o Vieira, né? Fazendo toda a parte de gatekeeping, né? Fazendo o porteiro da zona. Dando uma voltinha pela esquerda da safe zone, né? Acompanhando o gás, assim. E marcando ali os squads, ó. No caso desse squad, conseguiram ali derrubar um e tirar colete do outro. E aí só grita, né? Dedo no W gritaria. Começa a jogar os arremessáveis. E consegue eliminar ali uma quantidade de kills absurda na segunda queda. Ainda estavam vivos seis esquadrões, mas os mais importantes aqui a gente vai citando, correto? É o squad do Snarf e o squad que começou a dar bala e conseguiu derrubar o GPG. E o squad do velho Vamp, que tava no topo da prisão junto com o Fodovski, o Savitz e o Aymius, né? Tomou uma concursiva aqui. E o Vieira consegue defender bastante o seu parceiro. E aí começam a passar o HES, a subir o GPG. Enquanto isso, lá da frente, eles começam a visualizar o Snarf. Olha como é que o squad do Snarf troca e troca bem, ó. Coloca a galera em xeque. E o GPG aqui, ao meu ver, né? Faz uma investida muito frontal, né? Aqui é praticamente um abertão até a galera que tá por ali. O Snarf é bastante experiente. Junto com ele estavam ali o Legacy e o Deftzera, né? Se eu não me engano. E olha só, tomou bala e tá embaixo de uma pedrinha muito mirradinha, né? Acabou tomando aqui todo tipo de arremessável. Tem centex. Tá numa situação muito ruim. Estunado novamente. E aí vem o Snarfão e passa o GPG. Consegue derrubar também o Monim. O Vieira ainda fica vivo, né? Tem um Trope System lá na ponta, né? O Snarfão vem e consegue safear a vida do GPG. É isso aí mesmo. Snarf, o Deft e o Legacyzinho ainda vivos numa safe que fechou no aberto na frente da prisão. E aí os três têm que brigar contra o esquadrão do velho Vamp. Eu acho que, se eu não me engano, o Legacyzinho ainda cai meio que de graça aqui na última safe, né? Não, estavam ali... Eram só dois ali. Não, o Legacyzinho tava assistindo o Vieira. Perdão, o Legacyzinho já tava derrubado. Então, são dois contra três. O Deft consegue derrubar aqui na moita um deles com a ajuda do Snarf. O Snarf toma uma balaça e recua. Tem o Self-Hass. O Deft consegue ajudar o companheiro. Enquanto isso, a galera do Vamp vai ajudando também o Meliante, que foi derrubado por ali. E aí rola uma rotação pela direita na segunda queda. O Snarfzera aqui passando, pegando placa de blindagem, pegando caixa de blindagem pra ajudar a manter os recursos up and running, né? O Deftzera vai na frente e dá de frente. Tentaram um flanco, né? Acabaram dando de frente com a galera do velho Vamp, que surge aí. Já rolou uma concussão, não conectou. Mas fez um trabalho muito bem feito do flanco pra eliminação dupla dos Meliantes, que ainda estavam restantes. Então, a galera do velho Vamp leva a segunda queda. Na terceira queda, nós vimos uma contenda muito interessante aqui. Que em cima da montanha, e tanto o squad do Snarf, Legacyzinho e Deftzera, quanto o squad do iNews, do Savitz e do Fodovski, do Fofó, levaram dois caminhões cada pra cima da montanha e fizeram um bunker de caminhão, né? Tem coverzinho. Tavam pilotando devagarzinho o caminhão. Vocês veem que o Fofó dibicou o caminhão ali, encostou na árvore juntamente com seus parceiros. E eles iam rotacionando conforme a safe é fechando esses caminhões e fazendo cover pra eles, já que é uma área bem aberta, né? Nós temos aí quatro squads no momento, o Snarf, o Deft e o Legacyzinho na outra ponta com os outros caminhões, né? Fazendo a marcação. Tem a galera do GPG também, do Vieira, se eu não me engano, que rotacionam e tentam subir, né? É até perigoso pra caramba, eu acho que eles acabam fuzilados. E faltou um Trophy System. Eu acredito que faltou um Trophy System nesse caminhãozinho, porque a gente vê o Vieira dando uma ruchadinha ali logo na sequência e explodindo os caminhões com arremessáveis. Se tivesse um Trophyzinho System, a galera do Fodovski teria se dado melhor. Você pode ver como é que eles fazem ali a marcação. Largou o caminhão o Snarf, deu uma lagadinha na transmissão, mas é padrão. É o Vieira e o Moninho, ó. O Vieira e o Moninho vem subindo ladeira acima. A gente sabe o quanto, como ensabuadas são essas pedras, né? Os desenvolvedores do Activism passam um detergente ali pra deixar ela bem escorregadia. E o Moninho acaba sendo alvejado. Tá ali, ó. Trocam, conseguem reduzir o número ainda de competidores. O Moninho acaba tomando uma balaça ali da galera do Fofó, do iNews e do Savitz. E o Vieira é brincadeira, né? Esse sprayzinho de Hamset, ó. Consegue tirar o Savitz, consegue tirar o iNews e ainda tem Fofó por ali. Voam as granadas, ó. Dá um sprayzinho, ele esconde atrás do caminhão. Se tivesse um Trophy System nessa hora aí, daria um pouco mais de pressão. Então acabou explodindo o caminhão, tirou um pouco o cover desse esquadrão, avança e finaliza o oponente. Tem dois squads agora, é Vieira contra o squad que tá por ali, que é a galera do Snarfão Legacyzinho. E também o Deftzer acabou tomando bala e sendo eliminado pelo Snarf. E finalizaram com uma boa quantidade de kills a terceira queda, né? Maravilhoso essa queda aí. Um belo trabalho da galera do Snarf que tava com um esquadrão super forte. A quarta queda deixou o Deft, né? O Deft do squad do Snarf preso numa casinha aqui, onde conseguiram, inclusive... Na verdade, o Moninho entrou por baixo ali, acabou eliminando o Snarf, batendo bem de frente. E o Deft numa posição confortável. A princípio marcou ali o sniperzinho, era Bad Polly que tava atrás do caminhão, tomou-lhe uma balada na boca. Meu amigo, usou o Selfie Rez, beleza, não tá eliminado. Mas são os últimos quatro squads. Então a gente teve o squad da Lari, né? Que tava junto Bad Polly e Dricolz. O squad das garotas, que chamaram o chat de squad das cremosas. Tinha ambos também o Fah, que tava ali pela direita. Você pode ver que ele tá rotacionando com o caminhão e buscou cover atrás das árvores. E o Deft marcando a hora da rotação, né? O caminhão não foi a galera do Fah. Conectou a Sentex, desabilitou o veículo, spray pra cima dele, consegue uma bela eliminação por ali. Foi o Slash. O Slash da Galil, cheatada. Foi surpreendido, tava fazendo a rotação com o caminhão. O Fah tá pela direita. A Bad Polly, a Larissa e a Dricolz ainda tavam por ali. E aí você vê o trabalho, né? Tem muita gente que fala assim, ô, é Cooper, é Cooper, é Cooper. Cara, um torneio valendo premiação de 25 mil dólares. Você não vai sair correndo no aberto, né? Você não vai sair correndo no aberto. Você vai usar, estrategicamente, todos os meios que você tem pra pontuar o máximo possível. Aqui conseguiu uma boa rajada, clicou errado na caixa de blindagem e passou a estanzinha no Fah, que não teve qualquer chance. Conseguiu um bom spray pra cima da Lara e aparece a Bad Polly do lado do Deft e acaba o rasgando para a vitória do squad das cremosas na queda de número 4. Queda de número 5, esquadrão do Nano aqui no topo da Train Station, maravilhoso Nano, Dante e Slash. Olha só o Zé Controlões vindo aqui e o Nano rasgando um após um. Vale a pena lembrar que ele começou essa trocação com uma kill. Com uma kill. Já tinha rasgado dois ali em cima, já rasgou mais dois aqui, já tá com cinco abates. Observem só. Ele com a galilzinha, apoiando a sua arma, jogando a favor do gás. Os caras têm que sair dali porque o gás tá fechando. E o Nano não dá mole, velho. Já rasgou dois, rasga mais dois aqui, que tem que correr do gás. Toma esse tirambinho. Perdeu a cabeça, já tá com seis abates. O Nano brilhou muito nessa queda. Quinta queda foi completamente do squad Nano. Acabou vendo o miliante ali, viu o outro aqui. Eles não viram o Nano de volta. Então ele teve o tempo, teve a chance de passar a placa e fazer a rotação. E ficarem um pouquinho safe aqui, se reagruparem enquanto squads. Três squads vivos. Nessa hora eu já tava vociferando, né? Já tava gritando no microfone porque o Nano já tinha feito uma jogada incrível. E ele assume a fronte da equipe, né? A frente da equipe. A frontline da equipe. Vê por ali, marca um, acerta. Uma stand maravilhosa. Durinho, durinho, durinho. Abre pra direita. No muro, dá aquela rasgada no miliante. E aí só sobra um adversário contra três, contra o squad do Nano. E aí eu comemoro demais porque o cara foi brabíssimo. Entrou até uma propaganda da Twitch aqui. Come on, Twitch! Come on! Deixa eu gravar meu vídeo! O Nano e o seu esquadrão levaram a quinta queda com um show de habilidade. A sexta e última queda teve participação aqui do Snarp e do Deft mais uma vez. Eles que ficaram em segundo lugar no torneio tiveram uma participação muito sólida nas safes finais, marcando a rotação ali dos meliantes pela direita. Era uma safe que fechou muito aberta, pegando o Rio. E tinha alguém ali naquele cover. Tinha alguém ali naquele cover que toda hora que o Snarp colocava a cara, mas tomava um tirambaço. A gente falou, velho, é alguém que é muito baludo. É alguém que é muito baludo. Tava ali naquele cover, estavam marcando a posição de uma forma muito forte. E não tinha como rotacionar tranquilo o Snarp. E não tinha pra onde ir. Era full aberto. Então tinha que aguardar a possibilidade de você rotacionar da maneira mais tranquila possível. Não teve maneira mais tranquila. O Deft acabou sendo derrubado. Tinha o Self-Res. Passou o Snarp pra um lugar que julgou ser um pouco mais tranquilo. Aqui muito interessante que ele tava carregando uma cobertura portátil. Ele usa no meio do aberto pra ficar um pouco mais protegido. E marcando por ali à direita, caso ele pudesse ainda fazer uma eliminação. Consegue mais um pontinho por ali. Utiliza a cobertura portátil. Mas aí quem tava marcando aquela posição era o esquadrão do GPG, que é brincadeira, né? Eles tentam o cheiro de sangue na água. Já tinham visto que derrubaram o Deft. E aí foram pra cima do Snarp. Os três ao mesmo tempo não tinham... Eram dois, né? Dois contra um. O Snarfão tinha que vencer o GPG e o Moninho ao mesmo tempo. Não foi o que aconteceu. Foram pra cima do GPG aqui com o seu cabelinho... O seu cabelinho de tutti-frutti. O seu cabelinho de sabores variados, né? O seu cabelinho napolitano de sorvete. Conseguiram mais uma vitória se sagrando com os grandes campeões da Twitch Rivals. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de resumo do torneio das safes finais. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Instagram e TikTok tem conteúdo exclusivo. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho